Oi, oi amigos! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é para mostrar mais um trabalhinho que eu fiz. Se você está chegando agora, novo por aqui, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo, tá? Que entra por aqui. E já não esqueça aí de deixar o seu like, então já deixa aí o seu like para não acontecer de esquecer, tá bom? Deixa aí o seu like que ajuda muito aqui no engajamento do vídeo e do crescimento do canal. E olha só, gente, há uns dias atrás eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link dele, tá? E é só digitar lá, Renata Chaves 92, que vai aparecer, é bonitinha lá, tá? Eu postei lá a foto de uma boneca que eu pintei, que foi exatamente essa daqui, nessas cores. E a minha ex-cunhada, né, ela amou, gente, e pediu a mesma boneca com as mesmas cores. Essa boneca, o projeto dela tem óculos, tá? E ela pediu sem óculos. A minha cunhada também, né, parte do meu esposo, também pediu ela sem óculos, que foi exatamente essa que a minha ex-cunhada gostou. E eu fiz ela, gente, acabei de costurar ali na máquina, ó. As meninas sempre me perguntam como que eu costuro, gente, eu costuro na máquina, tá? Ó, não dá pra aparecer. E aqui eu usei linha de algodão, ó, bem aqui a linha, ó. Usei linha de algodão, só que normalmente eu uso linha de polipropileno também, tá? Que ela parece uma linha de anzol, aí ela não aparece aqui. Porque às vezes a gente faz a saia com duas cores, como é que é no caso, mas eu não cheguei a pegar no branco. Aí você ficar trocando de linha é chato, e você, por exemplo, costurar o verde em cima do branco vai ficar aparecendo, né? E eu não gosto muito do resultado não, gente. Então, eu já gosto de usar a linha invisível, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu costuro com ela na máquina também, tá? Mas aqui eu usei linha de costura normal. Aí atrás, ó, eu uso a linha branca, tá vendo? Aí não aparece, fica tudo bonitinho. E olha só, gente, ficou muito lindo, né? Ficou lindo, gente. Não é uma cor assim que eu faria pra mim, mas ficou muito bonito, olha. Verde e branco. Esse verde, ele parece um verde pistache, tá? Na linha que eu uso, que é a Princesa Moda, só aparece lá como verde. Já em outras marcas, aparece como verde pistache, tá? E foi a mesma cor que eu usei aqui, ó. Verde pistache, verde oliva e branco, tá? Pra sombrear. E olha que linda que ficou essa morena, gente. E minha ex-cunhada também, ela é moreninha, né? Só que o cabelo dela é liso, não é cacheadinho assim. Aí ela pediu também duas capas de vidro. Essa capa de vidro aqui, gente, é criação minha. E eu ainda não fiz o passo a passo dele. Ele é muito simples, tá? Se vocês quiserem, eu faço. Mas ele é muito fácil de fazer. Bem simplesinho, ó. Fiz uma florzinha, né? Amarelinha pra colocar em cima, ó. Combinando com as florzinhas aqui de baixo. Olha só. A base dele fiz bem simples também. Eu quis economizar bastante, né? Então, eu fiz vazadinho, ó. Bem simplesinho embaixo. E a lateral é uma correntinha, um ponto alto, tá vendo? Bem simplesinho. O acabamento dele aqui, ó. Eu fiz com pontos baixos. Olha só. Com pontos baixos. E fiz aqui 200 correntinhas no cordãozinho. Pra dar um lacinho, né? Aí eu coloquei uma pérola aqui na pontinha. Pra ficar, olha só, bem bonitinho. Olha que graça que fica, gente. Fica bem delicado. Simples e delicadinho, tá? Esse vidro aqui é o da minha mãe. Tô aqui na casa dela, né? Já repararam. Eu tô usando o dela porque o meu vocês viram que aconteceu no vídeo anterior, né? A minha benção que o Senhor me deu, né? Levou o meu vidrinho pra glória. E olha só. Ficou bem simples. Tá vendo aqui o acabamento? É um ponto baixo, uma correntinha. A florzinha eu fiz de cabeça mesmo. Fui fazendo por um e deu super certo, gente. A ideia era fazer aqui, ó. Nessa parte branca. Fazer essas florzinhas aqui, tá? Só que daí eu falei, não. Vou fazer algo mais simples, né? E ficou assim um simples bonitinho, né? O que vocês acharam? Dizem nos comentários. O que vocês acharam da capinha? Ela ficou simplesinha, mas ficou um charme, né? Olha que graça. A lateralzinha. As florzinhas ficou bem rasteirinhas, ó. Bem próximo do fundo, tá vendo? Ó. Bem próximo do fundo. Fica bem bonitinho, gente. Deixa eu virar aqui antes que eu quebro também, né? Manda o meu bichinho pra glória. E olha. Ficou uma graça, gente. Essa boneca aqui. Essa daqui. Acho que já é a sétima que eu pinto, tá? Da pochila de perninha. Foi a única que eu pintei por mais de uma vez. Tá? As outras eu pintei uma vez. Essa daqui eu pintei. Acho que já é a sétima já. A boneca que eu tô pintando. Pintei duas bege. Pintei uma vermelha. Pintei duas verde. E uma rosa, parece, se não me engano, uma rosa e uma amarela. Olha só. Eu amei, né, gente? E o barradinho é um barradinho boneca que já tem um passo a passo lá no canal. No canal tem o passo a passo do barradinho, da pintura da boneca e do vestido, tá? Só que lá no passo a passo, gente, ela está de óculos. Só que eu pinto todo o rostinho dela. Se você não quiser colocar o óculos, na hora de você transferir o risco para o pano, não risca o óculos, tá? Porque lá no passo a passo a gente pinta todo o rosto, pinta toda a boneca, porque eu tenho que esperar secar aqui. Aí depois que eu venho trabalhar a transparência do óculos. Então, se você quiser pintar ela assim, sem o óculos, que fica muito bonitinho, olha esse rosto. Aí fica a seu critério, tá? Cabelinho preto. Lá na videoaula tem uma transparência aqui no laço. Como ela pediu exatamente igual a verde, na verde não tinha transparência. E a rosinha é exatamente igual, tá? Mesmas cores que eu usei na outra verde, eu usei nessa daqui. Ela pediu igual, então foi exatamente igual, minha gente. Olha que graça. Diz aí o que vocês acharam do meu kitzinho. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Deixa o seu like. E eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, pra você me seguir lá no Instagram. E vou estar deixando também o link lá do meu canal de crochê e pintura, tá? Pra você estar acompanhando o passo a passo dessas belezuras aqui. E se você quiser o passo a passo do pote de vidro, gente, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou estar lendo depois. Se eu ver que existe pessoas interessadas em fazer o passo a passo, a gente faz lá, tá? Ele é bem simplesinho, bem facinho, rapidinho de fazer. Mas eu sei que tem pessoas que tem dificuldade, né? De fazer assim, olhando por foto, por vídeo. Então, a gente faz o passo a passo também, tá bom? Então, é esse, gente. Foi o vídeo de hoje, tá? Mostrar esse kitzinho maravilhoso. Gente, imagina isso aqui no rosa e branco. Meu Deus, vai ficar muito lindo, né? Pena que o meu filho quebrou o meu vidro. Mas, enfim, gente, é isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém. Amém.